Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 650 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí amigos, e a caixa organizadora, é para organizar as coisas que estão espalhadas e tal. Essa caixa, ela disse que tem rolamento, o meu pelo menos não está rodando direito. Uma outra caixa lá que eu vi, estava rodando direitinho, aqui deve estar com rebarba, mas como eu não vou usar, eu não liguei. Isso aqui não é rolamento, gente, mas rolamento é rolamento, ele rola, mas não é um rolamento assim, né? Olha, tá vendo? E se você precisar da caixa fixa que nem eu, olha, é só tirar, tá vendo? Olha, ele sai. Eu vou até tirar, olha, aí coloca de novo se precisar. Ele vem com umas rebarbas aqui, que eu acredito que tirando as rebarbas aí, dando uma lixada, vai melhorar, tá? Umas rebarbas grandes, olha, bem grandes essas rebarbas aí, tá? Então, agora está do jeitinho que eu quero, sem ficar rodando de um lado para o outro, ficar quietinha. Mas tem gente que precisa para empurrar para um lado para o outro e tal, né? Então, essa caixa, ela é do Carrefour. Deixa eu ver se dá para mostrar de ali. Carrefour, tá lá. Caixa organizadora com rolamento, mas não é rolamento, olha, essa coisinha de plástico aqui, mas eles consideram rolamento e, olha, o tamanho dela é importantíssimo, porque onde eu vou guardar ela não caberia a de 61 litros. Eu gostaria de pegar a de 61 litros, mas um pouquinho, pouca coisa a mais aí, por causa disso não ia caber, tá? Eu não me lembro quantos centímetros tinha, 66, 62, não era muita coisa a mais, mas já ia me complicar, né? Então, olha aí, essas são as medidas dela. E, por que que eu comprei lá? Eu não sei o preço dos outros lugares, mas eu dei uma pesquisada que eu ia comprar daquela marca Enco, com W, acho que é Enco, que eu tenho e gosto muito dela, né? Estava R$99,00, eu falei, isso está de brincadeira. Eu achei por R$34,00 no Carrefour. Aí você está vendo o vídeo agora em 2019, abril de 2019, né? Se você ver daqui cinco anos, aí você vai falar, pô, onde está os R$34,00? Eu também queria que ficasse os R$34,00 daqui cinco anos. Deixa eu mostrar a marca Enco aí. Enco para vocês, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar. Se eu vou conseguir focar. Espera aí, gente. Vamos ver, né? Eu estou sem iluminação aqui. Eu estou sem iluminação. Talvez ela não vai conseguir focar, hein? Olha lá, marca Enco, está vendo? É, Enbox aí, ó. Organizadora também, otimiza. 61 litros, tá? E ela não... Ela está toda arranhada, arriscada, está vendo? Ela não... Não é tão mulenguenta quanto essa do Carrefour. Mas... É mais cara, né? Então... Tudo tem... Opa, agora encaixou. Tem algum... Alguma coisa aí, né? O porquê. Por que está tão mais barata? Pelo menos nos lugares que eu vi, né? Então, o que acontece? Ela tem... Isso daqui, ó. Que é legal que isso daqui fecha, ó. Você abre, né? Fecha. A tampa é boa. A tampa é de boa qualidade. Aqui, é muito mulenguento, gente, ó. É muito, muito mulenguento mesmo, tá? Comparando com a Enco, é muito mulenguento. Mas, tomando cuidado, vai durar, tá? Tomando cuidado, vai durar sim. Será que tem alguma coisa de peso aqui falando? 50 litros é... Mas eu acho que ela não aguenta 50 litros realmente, né? Acho que ela não aguenta tanto peso assim, não. Tá? Não estou vendo, achando nada aqui de peso, né? Ela cabe 50 litros, mas acho que não aguenta 50 quilos assim, tá? A da Enco, aquela marca que eu mostrei para vocês, aguenta bastante. Mas, levando-se em conta que... Ela foi três vezes mais barato, pelo menos nos lugares que eu vi, está de bom tamanho, tá? Está de bom tamanho mesmo. Por quê? Por que que eu estou usando o Cumpriela? Porque eu tenho duas caixas de papelão, onde eu guardo coisinhas... É... Plástico. Aquele plástico ali, por exemplo, ó... Que eu coloco nos ventiladores, quando não estou usando, para não pegar pó. Aquele plástico, com o tempo ele vai rasgando, então eu tenho mais alguns extras, né? Tem outras coisinhas guardadas nessas caixas. E as caixas, depois de... Acho que sete anos, elas estão simplesmente se desfazendo. Então, eu vou ter que colocar... Eu até queria duas pequenininhas, porque às vezes eu acabo tendo que pegar... Porque elas são duas caixas de papelão, né? E agora vai ser tudo só nessa, ainda no alto do armário, vai me complicar mais para pegar. Mas, não tinha o que fazer. As que eu vi menorzinhas, eram muito mais largas, muito mais... O comprimento era muito maior, por incrível que pareça. E daí não ia encaixar em cima do armário. Que daí ela é certinha em cima da outra, né? Mas, não deu. Mas, olha gente, eu gostei. Gostei bastante, sim, da qualidade. A tampa dela é muito boa. A tampa não tão boa quanto da Enco aí, né gente? Não tem jeito, ó. Você põe... Eu coloco na Enco, eu coloco várias coisas aqui em cima dela. Ó, e aguenta bem. Essa, eu não vou poder colocar nada. Coisa muito leve só. Vai ser só para não pegar poeiro que tiver aqui dentro. Vocês vejam a diferença? E da tal da Enco lá, eu posso colocar coisa tudo. Coloco coisa pesada, às vezes. Já coloquei pedaço de madeira, vários pedaços de madeira que eu estava fazendo... Experiência com furadeira, tudo e... Sabe? E aguentou bem. Se eu colocar nessa, é a história. Aí não tem jeito. Então, tem isso daí. Você está pagando três vezes mais barato e está levando três vezes menos qualidade. Essa é a minha opinião, tá? Mas, ela vai cumprir a sua função desde que você tome cuidado com os limites dela. Né gente? Tome cuidado aí com os limites dela. É interessante que aqui... Isso eu não tinha visto. Aqui, se eu não me engano... Tem o negocinho dos rolamentos aqui, olha... Das rodinhas, olha que interessante. Então, provavelmente... Colocando aqui embaixo... Deixa eu ver... É isso mesmo, eu acho. É? Está parecendo que é... Deixa eu ver... É, olha... Comprei... É isso mesmo, gente. Olha que interessante. Então, para ela não ficar deslizando quando você vai mexer nela... E estiver com o rolamento... Com a rodinha aqui, vamos ver... Olha lá... Daí ela fica encaixadinha aqui, está vendo? Tem o negocinho para encaixar. Daí você pode mexer na caixa sem ela ficar rodando. É só colocar a tampa embaixo. Bem interessante. Não tinha reparado nisso. Mas então é isso aí, amigos. Eu gostei? Gostei sim. É mais barato que a Enco aí com W? É. Em boxes, né? É. É muito mais barato. Pelo menos... Aqui no bairro... Nos bairros vizinhos aí que eu vi o preço... Está muito mais barato. Tá? Mas... Sempre tem o mas, né? Se você colocar muita coisa nela... Ela vai acabar não aguentando. E a... Essa Enco aí... Essa outra marca... E outras aí aguentam... O plástico é... É mais forte, né? A questão da tampa é muito importante, gente. Olha essa tampa aqui, ó. Ó... Eu não consigo fazer isso nada. Deixa eu até fazer, que ela está aqui perto. Não, não faz. Não faz tanto assim, não. Preciso fazer bastante força. Deixa eu ver de novo. Não, não é mesmo. Não, não, não. Aquela... Aquela... Caixa que eu mostrei a marca aí do lado... Você faz assim... Ela até faz um pouquinho assim, ó. Mas não assim afunda tudo, tá? Então, realmente... Ela acaba sendo muito cara... Essa marca Enco aí... Mas dura bastante. Dura muitos e muitos anos, né? E com muito peso. Que eu exagero. Eu coloco coisa... Coloca até alicate... Alicate, ferramenta, tudo... E sabe? Quando você pega, ela até... Enverga assim pra baixo. Essa daqui com certeza iria... Soltar todas as ferramentas... Arrebentar tudo. Entendeu? Então, né? Tem essa daí também... Essa diferença, né? Então... Mas eu acredito sim... Que tomando cuidado... E eu vou tomar cuidado... Ela vai durar muitos anos. Só que... Com três vezes menos peso... Do que essa Enco aí... Pelo menos é... Essa é a minha opinião. É o que eu tô... Prevendo aqui... Na lógica matemática. Lógica matemática... Da qualidade. É por aí. Lembrando que eu não sou especialista no assunto. Sou consumidor, tá, gente? É brincadeira... A lógica matemática. Mas é por aí. Então é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo... Para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos... Você clica no sininho... Ao lado de Edu Ventiladores... Para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo... Nas redes sociais... E eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist... Ventiladores do canal... Com mais de 650 vídeos... Só sobre ventiladores... E algum deles... Pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.